O ministro Raul Jungmann participou, no dia 29 de maio, da cerimônia do Dia dos Capacetes Azuis, como são conhecidos os peacekeepers brasileiros que mantêm a paz em alguns países no exterior. Na ala 1 da aeronáutica, militares brasileiros que já participaram das missões de paz da Organização das Nações Unidas foram homenageados por seus serviços prestados. Durante a cerimônia deste ano, que ficará marcado como o último em que o Brasil enviará tropas ao Haiti para finalizar a missão que se iniciou em 2004, Jungmann falou sobre a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a MINUSTAH. Ao longo dos últimos 13 anos, o Brasil enviou mais de 30 mil militares das três forças armadas a MINUSTAH e deixou um legado de sucesso junto à população haitiana. Com a desmobilização da missão já anunciada pelas Nações Unidas e cuja conclusão está prevista para o turno próximo, novos desafios poderão surgir para os militares brasileiros que se preparam para atuar em outras missões de paz da ONU. Eu pude constatar uma mudança drástica na segurança a partir do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto contingentes fizeram um excelente trabalho, conseguiram trazer a paz de volta àquela nação, que é a condição básica para se ter um desenvolvimento. Nós conseguimos restabelecer a ordem, conseguimos desarmar boa parte das gangues e conseguimos lançar uma esperança para o povo haitiano, que não é através da força bruta, não é através da agressão, não é através da violência que se vai chegar a uma sociedade melhor. Do ponto de vista militar, estou convicto de que a nossa missão foi cumprida e essa tropa retornando ao país também pode ter a mesma convicção. Os peacekeepers brasileiros têm dado um exemplo de competência e, sobretudo, de capacidade de coordenação e também de uma ótima relação com as populações mundo afora onde o Brasil participa de missões de paz da ONU. Nós temos uma característica cultural de conviver com as diferenças que ajudam muito aos brasileiros a participar desse tipo de missão. Os brasileiros são muito bem aceitos, são muito queridos e eu acho que isso é um fator de força, realmente ajuda a gente muito a conduzir. O Brasil é um dos países fundadores das Nações Unidas e, com isso, assumiu os compromissos internacionais correspondentes, entre eles o de contribuir para a paz mundial com o envio de tropas. E é fundamental que o Brasil marque sua presença nesses cenários de conflito, trazendo a paz para países tão conflagrados e com tantas dificuldades. O trabalho dos capacetes azuis brasileiros tem sido objeto de reconhecimento internacional e motivo de orgulho para o nosso país. Parabéns a todos, peacekeepers brasileiros, pelo seu dia e muito, muitíssimo obrigado por sua contribuição.